Em 2010, José Serra defende o casamento entre pessoas do mesmo sexo de manhã em São Paulo e à tarde em Belo Horizonte se reúne com políticos de Minas. José Serra chegou com quase duas horas de atraso ao compromisso e assinou um termo de compromisso com a entidade. Em entrevista, o candidato defendeu a união civil de pessoas do mesmo sexo. A questão de casamento, propriamente dita, é uma questão que está ligada às igrejas. Agora, a união em torno de direitos civis, ela já existe inclusive na prática pelo judiciário a seu favor. Saindo do encontro aqui em São Paulo, o candidato José Serra foi para Belo Horizonte.